Hoje nós estamos realizando aqui no quadrilátero das motos, no centro de São Paulo, a quarta fase da operação Fur Partes, que justamente visa combater o furto, o roubo e também especialmente a receptação de peças de motocicletas. Nós já realizamos a primeiro momento dessa operação, já 15 dias atrás, foram 37 estabelecimentos comerciais interditados em uma força-tarefa da Polícia Civil, da Secretaria da Fazenda, do DETRAN e da Prefeitura de São Paulo, com a Subprefeitura da Sé e a Guarda Civil Metropolitana. Nesses 37 estabelecimentos interditados, nós apreendemos 60, eu vou repetir, 60 toneladas de peças de motocicletas sem origem, que foram todas apreendidas e serão leiroadas para destruição, vão virar sucata. Hoje nós estamos cumprindo mais seis mandados de busca e apreensão nessas lojas que vendem peças sem origem lícita, ou peças que não têm origem, que são provenientes de furtos, de roubos, de outros crimes. Então, é uma ação coordenada da Polícia Civil de São Paulo, da Seccional Centro, do 3º DP, com apoio dos órgãos que eu já falei, para reprimir o furto, o roubo indiretamente, de motocicletas e diretamente a receptação de motopeças. O mais incrível que acontece aqui, Olain, é que nós sabemos que muita gente que vem aqui comprar uma peça para a sua motocicleta, na verdade, está colocando a sua própria motocicleta em risco, porque os ladrões podem pegar a própria moto de quem vem aqui comprar peças sem origem. E qual é a dica para quem quer comprar uma peça? Primeira dica, desconfiar da diferença entre o valor da peça na concessionária, a peça numa revendedor confiável, autorizado, com a peça que é vendida aqui. Uma custa R$ 100, outra custa R$ 1, logicamente que a gente deve desconfiar que a origem não é lista, que a origem é criminosa. E também, sempre exigir nota fiscal quando se compra. Aqui a ilegalidade é muito grande, tanto é que nós apreendemos 60 toneladas de peças de motocicleta sem origem alguma, origem criminosa. Então, porque nesse caso é um ciclo vicioso. Nós temos o consumidor que vem aqui comprar a preço barato, nós temos o ladrão que vai furtar e roubar e às vezes matar para levar uma motocicleta, aí as peças vêm para cá, aí as pessoas compram e a coisa vai rodando de uma forma péssima, colocando a vida das pessoas em risco. E eu digo sempre também que as peças que nós aprendemos aqui, ou tem um pingo de sangue daquele que morreu quando foi assaltado num latrocínio, num assalto, ou um pingo de suor daquele que trabalhou para comprar sua motocicleta, está com um carnezão desse tamanho em casa, com 60 prestações, e tem a sua moto furtada ou roubada, mas o carnez fica lá na gaveta, ele pagando a moto que foi furtada ou roubada. Então, isso não é bom para ninguém. É ruim para a polícia, é ruim para a fazenda do Estado, é ruim para quem vem comprar peça, é ruim para quem tem motocicleta e mais. É ruim para todo mundo, para a sociedade como um todo. Então, nós estamos aqui unidos, e a imprensa nos apoiando também, como o Laín, que está aqui conosco, justamente para combater todos esses crimes relacionados a furtos, roubos, e também, especialmente, a receptação de peças de motocicleta. e também, como o Laín, que está aqui conosco,